Na manhã desta segunda-feira, o presidente da Câmara de Vereadores, doutor Lauro Lopes, realizou uma coletiva para esclarecer algumas afirmações feitas por parte da administração do município que relata que o projeto de financiamento de energia fotovoltaica no valor de 15 milhões está travado por conta da negação por parte dos vereadores. Esse projeto, naquela oportunidade, quando o jurídico assim manifestou, foram solicitados vários documentos e foram feitas algumas realizações de audiência pública no Tribunal de Contas, porque um dos objetivos que foi sanado seria que o município daria como garantia o fundo de participação do município da operação. E naquele momento, tanto o executivo dessa casa como alguns vereadores manifestaram que não compreendiam como que isso seria possível fazer esse comprometimento de um futuro da receita do município. Mas foi realizada uma audiência pública no Tribunal e, posterior, o Tribunal manifestou, manifestou em data de 19 de dezembro de 2019, que seria possível, segundo o entendimento do tribunal, que o município desse em garantia o fundo de participação. Então, esse ponto com relação ao fundo de participação foi sanado. Foi apresentado uma quantia em economia, mas não se apresentou parâmetros mostrando o real gasto ou onde seria feita a economia, que, segundo a administração, é mais de R$ 150 mil por mês. Por que que não teria o projeto das ações que seriam feitas? E, a princípio, quando falamos que não tem o projeto, não tem o projeto que se refere à planilha, quanto será gasto com a energia fotovoltaica, quanto será gasto em infraestrutura. Tem alguns serviços que foram mudados do primeiro projeto encaminhado a essa casa para o segundo das ações que o Executivo pretendia. Então, mesmo mudando, o Executivo teve esse tempo de julho de 2019 até os dias de hoje para encaminhar esse Poder Legislativo às planilhas do que seriam executados. É muito fácil dizermos que R$ 5 milhões serão para a energia fotovoltaica, que isso vai trazer uma economia para o município. É muito fácil nós falarmos que nós estamos num momento em que cada cidadão também que tem o direito de fazer a transferência e ter a energia solar em sua casa verifica que, ao longo do tempo, há realmente um ganho. Mas a grande preocupação nossa é que não traz quais os prédios, quanto que gasta por prédio e sim é feito só um resumão da forma que o Executivo assim fez. Segundo o presidente, sempre existe uma transparência nos trabalhos realizados pela Câmara e é desnecessário algumas falas de que muitas vezes acontecem entre a administração e os vereadores. Nós, enquanto vereadores, enquanto representando o Poder Legislativo, somos muito discretos nas nossas ações porque entendemos que não temos que expor o Poder A ou o Poder B. Mas quando o Executivo trouxe a exposição desses fatos, dizendo que o Poder Legislativo estava inviabilizando algumas ações no município de Rua de Moura, isso foi trazido pelo próprio Executivo e também por alguns meios de imprensa. Quando, na verdade, esse poder, longe disso, se nós fizermos uma análise de toda a nossa participação nessa legislatura, a população e tudo está registrado também das nossas sessões públicas, sempre foram no sentido de defender a população e o nosso município para que tenhamos dias melhores, com muita responsabilidade, com muita transparência. Sobre a textilização de alguns serviços no município, Dr. Lauro Lopes diz que a Câmara dos Vereadores está apenas para alertar sujeitos problemas, como já ocorreram na textilização do transporte escolar. Houve benefício? Houve. Mas houve também perda, porque vários servidores que trabalhavam com o transporte escolar do nosso município tiveram redução em seus salários, porque havia gratificação de um trabalho ou outro. E isso, quando há isso, o que acontece? Os servidores vêm falar com os vereadores, porque não houve uma manifestação, não houve uma defesa desses servidores. Então, é nesse sentido que nós fizemos o encaminhamento do Poder Legislativo da grande maioria dos vereadores, preocupados, e sempre, volto a dizer, muito preocupados, porque servidores são os que trabalham no nosso município e o nosso município é a maior empresa que nós temos. É isso? Isso?